Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ou ficar no nível da água subterrânea mesmo. E quando a gente fala de águas superficiais, são as águas que a gente consegue ver, que são o quê? São rios, córregos, represas, lagos, lagoas, enfim, tudo aquilo que não está enterrado, que você consegue enxergar, a gente fala que são as águas superficiais. E as águas superficiais podem ser divididas em dois tipos, as águas interiores, que são, como eu falei, as águas que não estão no litoral, e tem as águas litorâneas, que são as águas do mar, da praia. A gente divide em dois tipos, águas litorâneas e águas interiores. Certo? Alguém quer apresentar alguma coisa? Certo? Então, o que a gente vai ver hoje? Então, essa aula, ela vai falar sobre os recursos hídricos, um pouco sobre a Lei 9.433, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, e a gente vai falar um pouco de disponibilidade hídrica. explicado, o que é a disponibilidade hídrica. Então, acho que todo mundo já sabe que a água é um elemento químico, ela é formada por dois águas de hidrogênio e um de oxigênio, o famoso H2O. A água, para ela ser potável, ela não pode ter cheiro, não pode ter gosto e não pode ter cor. Só que se ela receber sais minerais, essa água pode ter sua composição química alterada. E aí, ela pode ter gosto, pode ter cheiro, ou ela pode ter também cor. Não só sais minerais, mas também como outros elementos químicos, como órgãos, como, por exemplo, o próprio esgoto, ou influentes industriais que alteram a água, e, consequentemente, a qualidade dela deixando de ser potável. Então, só para fazer uma comparação, tanto o corpo humano quanto a superfície terrestre, eles são compostos em 70% por água. Então, eu já falei isso para vocês várias vezes. A gente consegue viver sem energia, mas sem arma a gente não consegue. O que vai acontecer? A sociedade sempre começou a se desenvolver ao longo dos anos. Por exemplo, os egípcios nos reuniram e o povo na Mesopotâmia nos estilos e o Prato, que se cruzam lá no Oriente Mundo. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo cresceu ao longo do Rute-T. Por quê? Porque é mais fácil para você pescar e também usar a água como elemento subsistente. Então, aí o que aconteceu? Lá em 92, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela fez lá uma reunião com vários países e definiu o seguinte, que a água é um elemento finito, então ela sempre está voltando, ela está sempre se reciclando. E ela tem que ser usada como um recurso natural para ser deixada como herança, vamos dizer, para as gerações futuras. Nossos filhos, nossos netos. Então, o que acontece? Aqui eu tirei do texto falando o seguinte, que o homem atua de forma deletéria no meio ambiente. O que é deletéria? É uma forma negativa, causando impactos ambientais. Então, é o termo deletéria. Por quê? O nosso lixo, o nosso resíduo sólido, ele vai contaminar e poluir os corpos hídricos. Tanto com o esgoto doméstico e industrial e também com as atividades de agropecuária. Para quem não sabe, agropecuária tem a ver com agricultura e pecuária que é pastagem, né? Criação de gado para abate. Então, aqui a gente tem uma foto falando de como que o corpo humano é composto de água. Então, por exemplo, alguns elementos do corpo humano. Então, aqui, 75% do músculo é composto de água. O pulmão, 86%. O cérebro, 75%. O sangue, 81%. Então, fica bem claro que a água é um elemento vital, essencial para a nossa sobrevivência. Então, lembra que eu tinha falado para vocês que até a década de 70 lá fora, não existia muita preocupação com o meio ambiente, com a conservação do meio ambiente. Isso começou a ficar mais sério a partir dos anos 70, depois dos anos 70. Por quê? Porque aí o ser humano percebeu que a forma como ele estava explorando os recursos naturais ia chegar em uma época que teria um colapso. então, eles tentaram, desde então, vem tentando reduzir o consumo, tanto da água como do solo. O que vai acontecer? Para você... Como é que você faz para regulamentar o uso da água? Como é que você faz para regulamentar o consumo de energia elétrica ou até mesmo a exploração de uma reserva legal? Para tudo existe regulamentação, e as regulamentações estão amparadas pelas leis, a legislação ambiental. A gente vai ver que no Brasil a legislação ambiental é bem extensa, ela é bem completa, ela só tem o único problema, ela não é aplicada, falta fiscalização. Para vocês terem uma ideia, a legislação ambiental no Brasil é mais completa que muitos países desenvolvidos. mas ela é muito bem feita, porém, mal aplicada. Então, você começa a ver os desfalques entre o que está escrito e o que é realizado. Então, aí a gente fala sobre a distribuição da água no planeta. Então, no planeta inteiro, na superfície, como eu falei, dois terços, 67% é composto por água, certo? Só que desse montante de água, 97% é água salgada e 3% é água doce, certo? Então, a gente tem uma porção muito pequena de água doce. E para piorar, o total de água doce, 99,7% não está disponível para consumo, porque está em forma de gelo. As calotas polares, o polo sul e o polo norte. Então, vejam só, só de toda a água doce disponível no mundo, só 0,3% d'água existente se encontra disponível em áreas alagradas, entendeu? Como rios, lagos e restrejas. Então, se a gente fizer uma continha rápida aqui, deixa eu pegar o procurador, só para vocês terem ideia. Então, vamos fazer uma continha aqui, ó. Se a gente pegar aqui 100%, né? Só 0,0026 está disponível para isso do total, né? Se a gente pegar esse 0,026 e multiplicar por... Melhor, vou pegar aqui 2,6%, que é da água do 100%. Multiplicar 0,3, tá? De 100% de água que tem no planeta, né? Tanto água salgada como água doce, o que tem disponível de água doce, né? É 0,78. Ou seja, não chega nem a 1% da água disponível, né? No montante inteiro, que tem disponível para consumo humano. Então, 99% se você pegar 100% menos 100%, 99,22% de toda a água disponível no planeta não está disponível para consumo. Só 0,78. Então, é muito pouco, né? Por isso que eles falam que é um elemento finito, né? Não porque a água vai acabar, mas sim porque ela é muito pouca em relação a essa distribuição, tá? Menos de 1%. E aí vem o lado interessante, ó. No todo o consumo de água doce para a sociedade, 73% vai para a agricultura, né? Para a irrigação das plantas. 21% vai para a indústria. E só 6% vai para o consumo humano, né? Para os domicílios. Então, a gente vê que o que mais gasta a água são o quê? São... É a agricultura, tá? Agricultura e água pecuária, né? Então, o que ele fala? Que a disponibilidade de água ou a disponibilidade hídrica ela vem sendo ameaçada ao longo do tempo por causa que a sociedade não para de crescer, tá? E o que acontece? Quanto mais gente cresce, mais demanda pela água. Então, as companhias, como a Sabesp ou as prefeituras, elas precisam estar sempre atentas a onde captar água, porque precisam criar novas captações de água para poder suprir a necessidade da população. Ou tem que captar a água de um lugar novo ou fazer um sistema de adução, né? Que a gente chama de adutora, transportando a água de uma captação existente para outro lugar, né? Então, o maior exemplo que a gente tem aqui, aqui em São Paulo, é o sistema São Lourenço, tá? Que ele foi inaugurado, se não me engano, em 2016, que o sistema São Lourenço, ele sai lá de Juquitiba. Tem uma foto aqui, ó. A gente sabe, né, que a maioria da água que serve para a gente é do Guarapiranga, né? E da Bins, da Rebeza Bins. Só que desde 2016, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu consigo... abrir a página para vocês verem. Aqui, ó. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui, ó. Isso foi quando? Eu estou com a notícia aqui, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem. Ó. Isso foi em 2014, tá vendo? Em 2014 começaram as obras, em 2016 foi inaugurado, em 2017, ó. Começa as obras do sistema produtor São Lourenço. Ó. Em 2014, as obras do sistema São Lourenço, que vai ampliar a capacidade de abastecimento da região metropolitana, tem 4,7 mil litros por segundo. Serão beneficiados diretamente um milhão e meio de pessoas que moram no lado oeste de São Paulo. Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jundira, Santana e Vargem Grande Paulista. É o pessoal que mora lá pelo lado da Raposo, tá? Então, olha só. Essa besta tem capacidade instalada para produzir 73 mil litros de água tratada por segundo, né? O novo sistema vai ampliar essa capacidade para 77,7 mil. Então, esse sistema que foi feito a doutora São Lourenço, ela aumentou em 4,4, né? Em 4.400 mil litros por segundo a mais, tá? Então, ele fala aqui, olha, foi feito investimento de 2,21 bilhões de reais, né? Vai ser feito. Então, aqui ele tem aqui, ó, a ETA, certo? tratamento de água em Vargem Grande Paulista. E aqui ele mostra o caminho da doutora. Tá vendo? Então, a água, ó, aqui em azul, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Azul é de onde vai sair, é a captação da doutora. Sai lá de Juquitiba. Tá vendo aqui, ó? Aí só que ela sai de Juquitiba, aí ela vem, e a gente chama de água bruta, né? Que é a água que não foi tratada, a água antes de chegar da ETA. Então, a doutora de São Lourenço, ela sai lá de Juquitiba, dessa represa aqui, ó, a Cachoeira do França, tá vendo? Aí tem uma bomba, que a gente chama de estação elevatória, uma bomba que joga essa água bruta. Aí essa água bruta vai passando, ó, ela passa por Ibiúna, Juquitiba, São Lourenço da Serra, né? Até chegar onde? Até chegar em Vargem Grande. Vargem Grande vai ter uma ETA, né? A gente chama ETA Vargem Grande. Aí essa água é tratada, tá vendo aqui, ó? Aí essa água, ela passa por essa tubulação, essa adoção, pra vocês terem uma ideia, é uma tubulação de dois metros de diâmetro, gigante. Aí ela passa, ela sai de Vargem Grande, passa por Itapevi, tá vendo aqui, ó? E essa água tratada, ela vai chegar até no reservatório do Granja Carolina, né? O reservatório, acho que é de 40 mil litros, se eu não me engano, 40 metros públicos. E aqui em Itapevi, essa água, ela vai ser distribuída, aí vai ser distribuída pra onde? Ela vai chegar até São Paulo, né? Então ela passa por Itapevi, Jandira, Cábia e Clíber. Então, ó, da Nascente, que é aqui, a Represa Cachoeira, até São Paulo, são 83 quilômetros de extensão. Então é muita, é muita, é muito extensa essa vitória, né? Se a gente fizer uma conta aqui, o que custa de, porque eu falo que o saneamento é caro, né? A gente tem uma noção de quanto é gasto por metro de dedutora. Se você pegar a dedutora, como ele falou aqui, ele falou que o total foi 2,21 bilhões, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 2,21 bilhões. 2 milhões, 22 milhões, 221 milhões, aqui tá 2 bilhões, certo? Dividido por 83 mil quilômetros, né? 93 mil metros. Olha só, um metro, um metro de adutora instalada, um metro, custou 26 mil reais, pra vocês terem uma ideia. 26 mil reais. Então a obra de saneamento é caríssima, tá, pessoal? Por causa disso, é a obra enterrada. Não só a adutora, né? Tem toda aqui a infraestrutura, como a ETA, o bombeamento, né? E também, como eu falei, né? Essa é a adutora principal, a adutora São Lourenço. A gente chama de sistema produtor São Lourenço, né? Ele tá falando aqui, ó, que ele vai, atualmente, ele vai fornecer 47 mil, 4.600 litros por segundo, atendendo 1,2 milhão de pessoas. É o pessoal que mora ali, lá do Raposo Tavares, né? Só que vai ter também o quê? As ramificações, as subadutoras. Então, ela não é uma adutora única. Então, a cada intervalo aqui, não sei exatamente, vai ter subadutoras que vão alimentar os municípios. Então, por exemplo, aqui tem uma subadutora que vai alimentar a Jequitiba, aqui vai ter uma subadutora que vai alimentar São Lourenço, cotia, né? Na medida que a adutora vai se prolongando, vai ter as derivações, dá um T, né? Aí vai ter as derivações que a gente chama de subadutoras, né? Que são adutoras de diâmetros menores para atender os municípios, tá? Então, aqui, ó, para vocês terem uma noção da monstruosidade que é, que foi essa obra, tá? E detalhe, quem cuida da parte, quem cuida da captação, são os chineses, não é Sabesp, é um consórcio, quem cuida da captação aqui na água, faz o bombeamento dessa água, é um grupo chinês, tá? Vocês falam que os chineses vão dominar tudo, né? Então, voltando aqui, ó. Então, o que que acontece? Quanto mais a população cresce, mais maior a demanda por serviço, como agricultura, indústria, geração de energia, mais mineração, né? Você precisa de mais metal, mais commodities para poder abastecer a sociedade. Então, esse crescimento desenfreado vai, demanda por mais água e também contamina mais a água. aumenta o esgoto. Certo? Então, aqui, ó, a gente tem mais, eu já mostrei essa imagem para vocês na disciplina passada, que é o ciclo ideológico de uma vacina hidrográfica, né? Então, é o ciclo da água. A água, o que que acontece? A água, ela está na natureza, certo? Aí, o que vai acontecer? Vai ter o sol, a temperatura vai aumentar com o calor, essa água vai evaporar, certo? Ela vai evaporar, tanto pela água que está no solo, que está no rio, nas plantas, que é essa que eu transpiro, né? Os próprios animais, o suor, os animais, os amíferos, as aves. Então, esse processo da água se transformar de líquido para gasoso, é chamado de evapotranspiração, na hidrologia. Então, você vai ter evapotranspiração, o que vai acontecer? Vai formar as nuvens, certo? Aí, o que vai acontecer com as nuvens? As nuvens, o que vai acontecer? As nuvens, vai acumular água na nuvem. Quando a nuvem ficar, vamos dizer assim, com muito peso, vai acontecer o que? Vai acontecer a precipitação. O que que é a precipitação? A precipitação é o caimento da água, não importa que a estrada ela esteja, né? Da nuvem para o sol. Então, pode ser a chuva, que é o mais comum, mas pode ser granizo, pode ser gelo, né? Tem várias formas, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa água vai voltar aqui para a natureza, para o meio ambiente, e aí, ela vai escoar. Uma parte dela vai escoar e vai cair de novo no rio. E outra parte vai ser infiltrada pelo sol. Então, a água vai lá para o aquífero, vai pôr em sol freático. E aí, o ciclo vai se repetindo, tá? Isso naturalmente, mas o que acontece? Vem um ser humaninho aqui, né? O que que ele faz? Pá! Infermeabiliza, certo? Infermeabiliza, ele asfalta. Então, aquela vegetação que tinha é arrancada. O que que vai acontecer? Toda aquela água, toda aquela porcentagem que ia ser drenada pelo solo, ia ser infiltrada pelo solo, não vai mais. Vai ser tudo jogado para o rio. Aí, o que acontece? O rio, quando chove muito, o rio começa a transbordar, o rio começa a encher, da enchente, né? Aí, quem que você vai? Vai lá e canaliza o rio. Canaliza o rio, aumenta a vazão do rio, o rio para de inundar. Aí, o que acontece com a região? A região valoriza. Valorizou, o que que acontece? Sobe mais prédio, certo? E aí, é um processo sem fim. Sobe mais prédio, mais gente, o rio volta a inundar, né? Canaliza o rio, aumenta o rio, e vai embora, né? Ciclo vicioso. Então, ele fala que aquela figura ao lado é chamada de ciclo da água ou ciclo hidrológico, tá? Então, quando a gente fala de recursos hídricos, a gente está se referindo, especialmente, à água doce, disponível para uso, tá? Então, a gente fala, lembra que eu falei que era um elemento finito? A gente fala de elemento finito, por quê? Não porque a água acaba, a água vai acabar. Não, a gente fala que a água é elemento finito por causa desse conceito, que ela é muito pequena em relação ao total disponível, tá? Só 0,78% de tudo está disponível para o ser humano. Por isso a gente fala que ela é finita. Não porque a água um dia vai acabar, né? A água nunca vai acabar. O problema é que essa interação dinâmica, ela pode ser alterada, tá? Então, então, ele fala aqui, ó, que a água, pode se pensar que a água está acabando, atingindo a sua escassez. Mas a realidade, a água não aumenta nem diminuiu. O que acontece? Existem regiões que têm fartura de água, que a gente fala que tem abundância hídrica, e tem lugares que têm escassez de água. É o que a gente chama de estresse hídrico, tá? Então, por exemplo, no Brasil, qual é a região que tem mais fartura de água? A região norte, Amazonas, Manaus. Qual é a região que tem mais falta de água? A região nordeste, né? Então, ele fala aqui, ó, que os fatores que fazem com que tenhamos essa percepção de que a água está acabando são diversos fatores, como variação climática, excesso de população, atividade econômica, aumento da demanda por água, poluição das nocentes, alteração do regime de escoamento superficial, e a realimentação de acrílicos. Eu esqueci de falar o que é esse escoamento superficial. Escoamento superficial é quando a água, o que o nome diz, né? Escoamento, é um escoa, ela adrena na superfície. Então, escoamento superficial é a água que está sendo jogada do ponto mais alto para o ponto mais baixo, né? Ou seja, lá em cima até o rio, tá? Escoamento subsuperficial é a água que está escoando, ela já passou pelo solo por capilaridade e aí ela está escoando nas entranhas do solo, subsuperficialmente. Então, tem escoamento superficial que é por cima, na superfície, e escoamento subsuperficial que é o subterrâneo, tá? Então, aqui a gente tem uma foto, né? O que acontece com o solo? Quando o solo não tem água, ele começa a erodir, aí quando ele começa a erodir, ter erosão, ele perde os nutrientes, então o solo fica estéreo. Aí ele começa a trincar, a fissura, aí fica com esse aspecto aqui de, a gente fala de solo desentificado, né? Tá pra virar tudo a areia, aí ele vai, tendo a virar deserto. Certo? Então, o que acontece? Todo, quando a gente fala aqui vazão natural, o que é vazão? Vazão é volume, escoando por tempo, né? Por exemplo, qual que é a vazão lá da, a vazão, a vazão que sai a água da caixa d'água, por exemplo, um litro por segundo, quer dizer, de cada um segundo, naquele tubinho, tá saindo um litro, né? Por segundo. Então, o que é vazão natural? Vazão natural é o rio sendo escoado sem interferência humana, sem a interferência antrópica. O que acontece? Quando o ser humano chega, ele impermeabiliza tudo, asfalta tudo, aí toda aquela água aqui, como eu falei, toda aquela água aqui é assim, infiltrada pelo solo, ela vai tudo para o rio. Então, o escoamento superficial aumenta muito, né? Ele fica muito, a velocidade do escoamento fica muito maior. E o que acontece? O rio acaba tendo enchente, tá? Então, a gente fala aqui, a disponibilidade, o que é disponibilidade hídrica? É tanto de água que tem disponível por pessoa, por pessoa, per capita, per capita é por cabeça da pessoa, então, disponibilidade hídrica é quanto que tem de água, volume de água disponível por pessoa, tá? Eu acho que só uma pergunta, estou falando muito rápido. Não, professor, está tranquilo. Não? Pode continuar? Beleza. Professor? Oi? Quando o senhor falou sobre canalização, a canalização, ela é ecologicamente correta ou é uma maneira da engenharia que o homem criou para impermeabilizar o solo? Não, a canalização é uma obra de engenharia, porque ela não é benéfica para a natureza, pelo contrário, ela é uma forma, um artifício de engenharia para poder escoar a água, porque naturalmente no rio a água escoa, ela escoa subsuperficialmente de forma in natura, não precisa de nenhuma concretagem, de nenhuma, de você colocar nenhuma pedra. Então, na verdade, a canalização tem tudo a ver com o aumento da vazão para poder, a canalização é você aumentar a vazão do rio para ele poder escoar mais água, tá? Mas ela é, ela não é benéfica, pelo contrário, aumenta, aumentando a vazão, você tem mais indício de erosão, tá? Mas não é natural, é uma obra de engenharia, tá? Obrigado, professor. Professor, o professor disse sobre a erosão do solo relacionada à desertificação. Eu queria saber se mesmo depois que o solo chega nesse estado, teria como recompor ele depois? Então, depende do estágio da erosão, porque a erosão, ela começa, a erosão, ela tem um processo, é como uma doença grave, ela começa de forma suave. Primeiro, primeiro tem o quê? Tem até a agregação do solo, né? Sai a cobertura vegetal, aí fica aquele solo exposto, né? Aí depois começa a fazer uma fissurinha, depois essa fissura vai aumentando, que a gente chama de possoró. Aí chega uma hora que fica um buraco mesmo, né? Então, quando chega nesse buraco, já era, não tem o que fazer, tá? Você consegue tratar o solo quando está no início, né? Vamos dizer assim, como se a doença estivesse na fase inicial, aí você consegue trabalhar, mas é muito caro, às vezes o pessoal abre mão, não compensa, entendeu? é um processo muito oneroso, tá? Mas quem, é que não é, não é a minha especialidade, quem trabalha muito com isso é o pessoal da agronomia, né? Os engenheiros agrônomos, eles, eles trabalham, eles têm uma, eles têm várias disciplinas que trabalham sobre isso, né? Como recuperação de solo, né? Que a gente chama de recuperação de áreas degradáveis, não fica uma área degradável, é um solo que foi erodido, ou um solo que sofreu muita contaminação, muita poluição, e aí ele erodiu e ele contaminou, tá? Não sei se deu para responder, deu para entender muito bem, não é? Entendi sim, professor, obrigada. Certo, pessoal? Poderam continuar? Vou continuar, então, pessoal. Certo, então ele fala o seguinte aqui, ele fala o seguinte, ele fala que a disponibilidade hídrica, ela pode ser dividida superficial, certo? Ou seja, águas superficiais ou subterrâneas, tá? Então, não pode ser dos destinos, certo? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, que são os principais mananciais superficiais e subterrâneos aqui do Brasil, mas não ficou muito bom, acho, por causa da qualidade da imagem, tá? Então, aqui, nessa legenda aqui, a gente tem os mananciais superficiais, né? Que são o quê? Que são, por exemplo, Rio Jaguaribe, Rio Paraíba, Rio São Francisco, que corre aqui, a região Nordeste, Rio Paraguaçu, Rio Paranaíba do Sul, tá? E aqui embaixo, a gente tem os principais mananciais subterrâneos, que são os aquíferos, tá? Então, você vai ter o aquífero São Paulo, o próprio aquífero Guarani, que é aqui em São Paulo, em Paraná, você vai ter aqui vários nomes, aqui, ó, alter do chão, bambuí, castinga, cabeças, Itapepunim, e sal, então, são todos os aquíferos distribuídos ao longo do Brasil, tá? Então, os aquíferos, né? O que é um aquífero? É um reservatório que vai conter a água subterrânea, certo? É um bolsão que vai conter as águas subterrâneas, então, é, essa parte do aquífero é chamada, na engenharia, de hidrogeologia, tá, pessoal? É um pessoal chamado de hidrogeologia, tá? É, isso aqui é que eu vou, eu simplifiquei pra vocês, tá? Então, os aquíferos podem ser de três tipos, né? É pela textura do aquífero, pelo material, pela rocha do aquífero. Você pode ter um aquífero poroso, tá? Ele é formado por rochas sedimentares, né? E eles são definidos como os melhores aquíferos pra captação de água, tá? Pra qualidade, eles são extensos, como o Arani, eles são extensos, e eles têm uma recarga muito boa. O que é a recarga do aquífero? Recarga é quando o nível dele baixa e sobe, tá? Então, vou tentar desenhar aqui pra vocês entenderem. Ah, assim, de forma bem genérica, tá? Bem simples. Então, imagina aqui, imagina que aqui você tem o... imagina que aqui você tem a superfície, certo? e aqui embaixo você tem o... você tem aqui, por exemplo, o lençol freático, certo? Aqui você tem o lençol freático. Ele normalmente, imagina que ele normalmente ele tá a uma distância, sei lá, vou chutar, e vamos por 10 metros, tá? de forma natural dele, certo? O que acontece? Chega lá o vírus ser humano, o que ele faz? Ele começa a construir. Então, ele faz uma casa aqui, ele faz um prédio aqui, ele faz uma indústria aqui, né? E aí, o que ele faz? Não tem água encanada, sabe? ele começa a fazer postos artesianos, tem um poço aqui, tem um poço aqui, tem um poço aqui. O que vai acontecer? Ele vai captar essa água subterrânea. Aí eu pergunto, o que acontece com o nível do lençol freático? Ele vai abaixar ou vai subir? E aí, pessoal, o que vai acontecer com o nível do lençol freático? Vai abaixar, né, professor? Vai abaixar, claro, né? O que você tá usando. Então, o que acontece? Desenho vermelho aqui, ó. Então, na situação de uso, então, vamos supor, de 10 metros foi pra, sei lá, não tá em escala, por exemplo, 15 metros. Certo? Então, vamos supor, se é uma região que chove muito, né, se é uma região que chove muito, e você tem um material que é poroso, por exemplo, argila, areia, é um material bem poroso, ou seja, o que é porosidade? São os grãos de vazio que tem no solo, no solo, na partícula. Então, se é um solo poroso que a água entra com facilidade, o que vai acontecer? Rapidamente, esse aquífero, ele vai subir, ele vai voltar ao nível original dele, né, dos 15 metros a voltar para os 10. Isso é chamado de recarga, capacidade de recarga. Agora, se você tem uma região que é diferente, que, por exemplo, chove pouco, né, faz muito sol, e você tem um solo que é completamente permeabilizado ou é muito argiloso, né, argila, a água tem uma dificuldade para se filtrar. O que vai acontecer? A recarga vai ser mais lenta, né, porque vai demorar mais para a água chegar até o ressalto freático. Então, vai ter uma capacidade de recarga menor, tá? Então, é isso que é a recarga do aquífero. Então, os aquíferos forosos, eles têm essa vantagem. Eles têm uma recarga muito rápida, tá? Em relação aos outros. Aí você vai ter o aquífero fraturado, que ele é formado por rochas de vulcão, rochas ígneas ou metamórvidas, tá? E eles têm o que acontece? Como eles têm muito buraco, vamos dizer assim, falhas, fendas, essa água acaba, ela acaba, quando chove muito, ele satura. O que ele satura? O volume de água é maior do que ele pode acumular. E aí o que acontece? Essa água acaba extravasando, saindo pelas fendas. Então, ele tem uma, ele baixa de nível muito rápido. Ele sobe muito rápido, mas baixa muito rápido. Então, na média, ele tem um volume baixo, tá? Porque a água entra com facilidade, mas sai com facilidade por causa dessas fendas, tá? E o cárstico, ele é muito parecido com o fraturado, só que a diferença é que, em vez de serem rochas rochas de vulcão, rochas ígneas, são rochas de calcário, rochas calcares, tá? Ou carbonáticas, de carbono. E eles tendem a, eles tendem a ser maiores, os, os aquíferos cársticos, cársticos, eles tendem a ser maiores que os fraturados, tá? Isso é um resumo, tá? Se você pegasse todos esses aquíferos aqui, eles vão se encaixar em um desses três, uma dessas três classificações, poroso, fraturado, ou cárstico. Claro que cada aquífero tem as suas propriedades por causa da região, do clima, tá? E da intervenção do almo, mas no geral, são essas três divisões, tá bom? Então ele fala, né, que qual que é a principal vantagem de você usar água subterrânea? Geralmente ela já vem filtrada, né? Ela já vem, ela já vem, ela já vem pra consumo e com uma boa qualidade. Mas isso não é regra, tá? Às vezes você pode ter um minério, algum metal pesado, que pode, pode, não digo contaminar, mas ele pode, por ele estar, é, é, não digo incrustado, mas por ele estar, é, diluído na, na água, essa água se torna, se torna imprópria pra consumo, tá? Então tem que tomar cuidado, às vezes dependendo do, do minério que tem, ou do elemento químico, mesmo sendo uma água subterrânea, às vezes ela é imprópria pra consumo, tem que fazer os, os testes de qualidade pra ver essa água. Mas geralmente a água, aqui no Brasil, geralmente ela é, ela é, ela é boa, você pode beber, ela é potável, geralmente, na maioria das vezes. E a vantagem de você captar água subterrânea, é o que? É que não ocupa espaço, né, você não precisa fazer barragem, não precisa fazer represa, não precisa fazer reservatório, tá? E também, é muito bom, que você não precisa desmatar, porque quando você vai fazer uma barragem, você desmata, altera todo o ecossistema, toda a biodiversidade ali, pra construir aquela obra, pra afetar completamente o meio natural, o meio físico. Ô, professor, essa retirada de água do aquifero, ela também é regulamentada, né? Sim, é regulamentada pela CETED, tá? Ah, tá, o indivíduo não pode tirar, assim, o que ele bem, entende, né, ele precisa atender, então, uma legislação. Sim, a responsável pela, como é que é, a fiscalizadora, aqui, não é a Sabesp, tá? Quando é água subterrânea, é a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tá? Ela que é responsável pela, a gente fala, o TORG, né, o que é o TORG? É a licença pra poder usar, pra furar o solo, tá? Mas a gente sabe, na prática, isso é restrito pras empresas, né, pras empresas que usam a água subterrânea, pra pessoa física, a pessoa vai lá, mete furo e já é, né, coloca a bomba e, e continua, toca a vida, né, não faz, sabe? Teoricamente, teria que ter autorização, mas, a gente sabe que, na prática, não é assim, né? Tá. Então, ele fala o seguinte, ó, por exemplo, ó, o aquifero Guarani, ele é o maior em água doce, né, e ele é transfroterrista. Por que ele é transfroterrista? Porque ele é inter, ele é, eu posso dizer, ele tá em vários países ao mesmo tempo, ele tá, ele faz, ele tá uma parte no Brasil, uma parte no Paraguai, uma parte no Guaia, uma parte na Argentina. Por isso que a gente fala que ele é transfronteiriço. Ele tem um volume de 46 mil quilômetros cúbicos, tá? 46 mil quilômetros cúbicos, tá? Pra vocês terem uma ideia, o que é isso em litros, tá? Vamos converter, esse, quer ver? quilômetros cúbicos para litros, tá? Só pra gente ter uma ideia. Olha só, pessoal, um quilômetro cúbico, um quilômetro cúbico, é, um elevado a doze, né, esse aqui, quer dizer que é um elevado a, a décima segunda potência, então, é dez vezes dez vezes dez vezes dez, doze vezes. Só que não é um, né, é quanto? É, 46 mil quilômetros cúbicos, então, vou colocar aqui 46, só pra vocês terem uma ideia. 46 mil. Certo? Quatro vezes dez, a décima sexta potência. Vamos tentar fazer, madora, pra ver se dá certo. Que número vai dar isso aqui? Eu sei, vamos tentar. Então aqui, dez, deixa eu colocar científico aqui, dez, elevado, e o bacana, dez, elevado a, décima sexta potência. Certo? Igual, vezes, quatro, vírgula, seis. Aí, alguém sabe que número é esse, pessoal? Mil, cem mil, milhão, bilhão, certo? Bilhão, trilhão. Então, ó, 46 trilhões de litros, 46 trilhões de litros de água. 46 trilhões de litros de água. É, água pra caramba, né? O professor, o professor, o professor, o professor, em algum lugar, que, é, capacidade do aquifero guareli, ela é estimada, é, pra, a, pra, a população mundial, usar esse aquifero, durante, 200 anos. É, isso é uma estimativa, né? É, na verdade, isso é uma estimativa pro uso sustentável. O que é o uso sustentável? Você respeitando os recursos naturais, mas, sem, sem respeitado, explorando de forma, descabida, essa estimativa, você joga aí pra metade, ou até menos, né? Pra 100, 80 anos. Então, aqui, ó, o gráfico abaixo mostra a distribuição de volume de água disponível no mundo, tá? Então, isso que é disponibilidade hídrica, né? Quanto que cada país tem de água em relação à sua população total, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, eu não entendi muito bem esse gráfico, tá? Eu confesso que eu não entendi muito bem esse gráfico, porque eles só mostram valores sem medida, sem medida. Mas, só pelo número, a gente vê que, que em relação a todos os outros países, o Brasil tá muito bem, né? Inclusive, em relação à disponibilidade do Brasil, em relação à América Latina, é maior, ou a, a mudança de água no Brasil é maior do que em qualquer, qualquer continente, América do Sul, 2.428, eu não sei se isso é uma pontuação de zero daí, 3.000, eu não sei, eu procurei, não achei. Mas o Brasil, ó, ele tem, é intuitivo, né? Ele tá na primeira posição, ó, olha só, por exemplo, Europa, 1.476, olha a África, né? Que é o lugar que tem mais estresse hídrico, né? Olha só, África Subsaariana, 543, a pontuação, olha o Brasil, 3.000, 7 vezes maior, quase, não, 8 vezes maior, né? Agora, esse gráfico aqui é mais fácil de entender, disponibilidade hídrica no mundo, tá? Deixa eu vir aqui, não sei se vai ficar muito bom, mas aqui, ó, proporção de água da população e do volume de água doce do planeta em cada continente, né? Então, olha só, em preto, é a porcentagem de população mundial, em azul, é a porcentagem de água doce disponível, né? Então, por exemplo, ó, olha só na Ásia, 60% da população está na Ásia, só que, só de toda água doce, só 35% estão na Ásia, né? Olha a Oceania, coitada, quer dizer, está na posição até confortável, né? Menos de 1% da população está na Oceania, reside, mora na Oceania, só que ela tem 5% de toda água doce do mundo. Europa, ó, olha só, a Europa, olha que curioso, a Europa, ela tem uma disponibilidade hídrica menor que a África, né? A África como um todo, tá? Por quê? 13% da população mora na Europa, só que na Europa, só 8% da água doce está distribuída. Na África, na África inteira, tá? Não na subsaariana, que é aqui, na região norte do mundo. Na África, 13% da população mora na África, só que ela tem 11% da África, a África doce mais que a Europa. Curioso, né? Qual que é a diferença? Que na Europa, o sistema de abastecimento, ele é muito mais desenvolvido, ele tem uma infraestrutura muito melhor do que na África, né? Porque como é um país, um continente subdesenvolvido, falta recurso, falta infraestrutura de saneamento. Então, aqui, você tem uma disponibilidade menor, porém, a distribuição, o abastecimento é melhor. Por quê? É mais adutora, é o pessoal mais consciente, né? Então, enfim, são muitos diferentes. Olha só a América do Sul, de longe, de longe, a mais folgada aí, a mais confortável. 26% de toda a água doce do mundo está na América do Sul, só que só 6% reside na América do Sul. Então, a gente, por isso que fala que o Brasil é um país abençoado, né? Não é à toa. Um dos motivos, pelo menos, em relação a recursos naturais, né? Por quê? Porque ele tem muita abundância de água, né? O Brasil, por exemplo, existem países que têm problemas de água, como o Chile, por exemplo, né? O Chile, ele tem problemas de abastecimento, porque o Chile, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não é um país vitoral, tá? Então, ele tem problemas de falta de água, de quantidade de água. Mas, no geral, na América Latina, a gente aqui está mais confortável. Em segundo lugar, vem a América do Norte, né? Que seria Canadá, México, Estados Unidos, e aqui as Guianas, né? As Belizes, né? Esses países aqui que fazem a ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Então, ele também está em uma posição confortável, tá? Então, ele fala, os países que têm maior disponibilidade hídrica são Brasil, Canadá, China, Indonésia, Estados Unidos, Índia, Bangladesh, Yanara, Colômbia e Zábia. Os piores, com menor disponibilidade, estão na África Saariana e no Oriente Médio. Marim, Kuat, Catar, Barbados, Cabo Verde, inclusive Cabo Verde fala português, né? Djibouti, Emirados Árabes, Mauritânia, Singapura, Líbia e Chile. São os países mais carência de água. Então, o que ele fala? Que a disponibilidade hídrica desigual, por quê? Principalmente por causa do clima, né? Onde vai ter maior disponibilidade hídrica é onde chove mais, tá? Quanto mais chove, menos gente tem, maior a disponibilidade hídrica, tá? Imagina assim, imagina que você tem uma casa, imagina da seguinte forma, você tem uma casa com uma caixa d'água de mil litros, tá? Vamos fazer uma analogia aqui. E nessa casa, uma hora é só uma pessoa, um cara solteiro. Na outra casa do lado tem uma caixa d'água com mil litros também, só que é um casal com dois filhos. O que vai ter disponibilidade de cabelo maior? Vai ser o solteiro. Por quê? Porque vai ser mil litros só para ele. Na casa do lado vai ser 250 litros, porque são quatro pessoas. Então, a disponibilidade é menor. Deu para entender? Mais ou menos, é o volume dividido pela quantidade de pessoas que vão usar nessa área, tá? Mais ou menos isso. O que ele fala? O mapa ao lado, o mapa do próximo slide, mostra que a América do Norte dispõe de 30 vezes mais recursos hídricos por habitante do que a África e retrata todos os países mencionados com suas faixas de recursos renováveis por habitantes. Então, esse mapa aqui, eu não gosto de mapa então de cinza, porque não dá para chegar muito bem. Eu, pelo menos, eu sou meio seguido para identificar o cinza. Negócio de mapa colorido. Mas aqui, ó, a gente tem cinco escalas de cinza, né, de tons de cinza. E a gente fala aqui, total de recursos renováveis por habitante, né, então, água, unidade de medida, metro cúbico por habitante por ano, por habitante por ano, né, então aqui, ó, quanto mais escuro, maior a disponibilidade hídrica. Então, ó, aqui está separado por país, né, mas de longe a gente vê, ó, aqui no Brasil, né, mais de 100 mil, também, na verdade, toda a América Latina. Se você pega, por exemplo, aqui o México, já não é bem isso, né, o México aqui, ó, esse cinza aqui, acho que está, acho que é esse aqui, né, de mil a cinco mil, tá? Então, se você pegar na África, aqui em cima, subsaariana aqui, ó, menos de mil metros cúbicos por habitante, por ano. Então, pra gente ter uma ideia, né, ó, olha só, deixa eu só fazer uma conta. Vamos pegar no Brasil, o Brasil é uma média de 100 mil metros cúbicos por habitante por ano, né, então, em um ano, cada brasileiro consome, tem mais de 100 mil metros cúbicos disponível de água. Vou fazer uma conta aqui, ó, a conta da por dia, a gente pega aqui, ó, no Brasil, 100 mil metros cúbicos por ano, certo? A gente sabe que um metro cúbico tem mil litros, então pega 100 mil e multiplica por mil, certo? Na verdade, é mais que 100 mil, mas eu vou adotar 100 mil, tá? Então, por ano, cada brasileiro consome 100 milhões de litros de águas por ano. Se eu dividir por 365, não é que consome, nível, tá? Se eu dividir esse valor por 365, 365, 365, que é todos os dias no ano, então, olha só, cada brasileiro tem disponível por dia, ele tem disponível 254 mil litros de água. Cada brasileiro tem disponível, teoricamente, pra ele 254 mil litros, né? É muita coisa, né? É muita, muita coisa. Eu vou até notar esse valor aqui, ó. 274 mil por dia, né? Então, você pega 274, né? Você pega 274, você pega 274, eu divido por mil, vai dar 274. Então, olha que coisa maluca, pessoal. No Brasil, cada brasileiro tem, teoricamente, 274 mil litros de água pra gastar por dia, né? na África, é só 274 litros, né? Isso é o que a gente, isso é o que um boyzinho na Alphaville gasta, né? Então, a gente sabe que a gente gasta por dia pra consumo pessoal, é, 200 litros por dia, né? Você coloca aí um cara que mora na Alphaville, mora no bairro 9, tem lá a banheira na dele, lá, né? Ele vai gastar mais que isso. O que ele gasta por dia é o que tem mais, o que mais, é, o que ele gasta é mais do que precisa um africano pra sobreviver. Então, o cara lá, tem classe média de gente que gasta 350, até 500 litros por dia, né? Olha só, gasta muito mais do que um, do que um, um africano tem disponível pra ele. Então, dá pra entender essa, a água pessoal, ela é que nem a fome, tá? Ela é, nesse aspecto, ela é muito parecida. Metade da população dá, é, esbanja, e a outra metade precisa. não tem, é bem parecida com a, com a fome, Com a distribuição de alimentos, tá? Então, aqui, ó, aí a gente entra nessa parte que é a, é, no Brasil, né? Então, nesse gráfico mostra quais são as regiões mais abundantes de água. De cara, região norte, né? Aqui, ó, Amazonas, tá? Então, aqui, ó, 80% da água para 7% dos habitantes, né? Toda a água do Brasil, 80% de água para 7% dos habitantes. Sudeste, 0% de água para 42 habitantes. Então, o que acontece? A água, nossa, ela vem de fora, né? Ela vem, ela vem aqui de outros estados, né? A região sudeste não tem água. Não tem. As águas vêm lá dos outros estados, tá? Então, a gente vê que a região mais, mais, é, abundante é o norte. Teoricamente, a região mais crítica seria a região sudeste. Mas por que não é crítica? Porque ela tem uma infraestrutura de abastecimento. Os recursos hídricos da superfície no Brasil correspondem a uma vazão de 169 metros, escônicos por segundo. Ou quase 12% do total mundial. Então, ou seja, de todos os recursos hídricos no mundo, Especialmente no mundo, 12% está no Brasil. 12%. Se você pegar lá mais de quase 300 países, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter 12%, só para tudo, é muita coisa, 12% a quase 300 é um número muito bom, né? E a gente fala o seguinte, quem é o órgão federal responsável pela, para regulamentar o uso da água é a ANA, a Agência Nacional da Água, né? Ela foi criada em 2000 com a lei 9.463, né? Em 1997, que é a lei do quê? Que é a lei que institui a política nacional dos recursos hídricos, né? É a lei mãe, a lei base aí, né? A principal lei que fala sobre o uso da água, tá? Então ele vai lá falar que a água é de direito universal, que todo mundo tem direito à água, tal, ela cita alguns direitos que o ser humano tem relação à água, mas também cita os deveres, né? Tem que cuidar também, preservar. Ela fala que a sua aprovação possibilitou a criação no Brasil de uma estrutura para a gestão de recursos hídricos. O que é a gestão de recursos hídricos? É o manejo das águas nas vacias ideográficas, né? Então ele fala que os recursos hídricos no Brasil, eles são geridos por meio de vacias ideográficas, que a gente fala como unidade territorial, né? Então vocês podem ver que muitos trabalhos científicos, acadêmicos, quando você trabalha em uma área de estudo, você não trabalha por município, não trabalha por bairro, não trabalha por estado, você trabalha por bacia hidrográfica, né? Por quê? Porque a bacia hidrográfica, ela é a melhor representação que tem vamos dizer assim, a que melhor representa o meio físico, tá? Então você pode ver que todos os trabalhos acadêmicos, por exemplo, análises ambientais, você trabalha não por município, mas sim por bacias hidrográficas, tá? Então aqui, a gestão de bacias se divide em duas categorias, né? A forma que você faz a gestão de uma bacia, situação dos recursos líricos, se tem ou não disponibilidade hídrica, qualidade da água, se aquela água disponível, ela tá poluída, tá contaminada ou não, ela tá boa, né? Uma coisa importante também, balanço entre oferta e demanda, ou seja, pouca água pra muita gente ou muita água pra pouca gente, né? Tem esses dois lados. Oferta e procura, clina e economia, tá? E também você tem a situação dos manejos dos recursos líricos, ou seja, tem água, mas existe infraestrutura pra transportar essa água até a população? ou tem muita água, mas todo mundo mora em área rural e de H abaixo, muita comunidade, essa água não chega pra todo mundo, né? Ou é uma área que é muito, por exemplo, Minas Gerais, que é muito morro, você precisa de um sistema de bombeamento pra colocar essa água pra chegar pro pessoal. Então, o relevo, né? A declinidade do terreno influencia também na gestão da... na gestão dos recursos líricos, de você transportar as águas, né? E também a questão dos recursos financeiros, né? Quem vai bancar a obra de saneamento, né? O município, o governo, as suas empresas, entendeu? E aí, a gente fala do comitê de bacias, né? Então, no Brasil, existem 12 bacias ideográficas, né? Nível nacional, né? E essas 12 bacias ideográficas, elas são... elas são divididas em bacias menores, tá? São divididas em bacias menores. Então, aqui, a gente tem as 12 bacias no Brasil, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a gente chama também das 12 regiões hidrográficas, elas foram criadas, né? Em 2013, pela resolução 32 do Conselho Nacional de Recursos Índicos, o CNRH, tá? Então, você vai ter aqui, ó, essas 12... Existem 12 comitês de bacias nacionais, cada comitê é responsável pela sua bacia. Então, você vai ter a bacia amazônica, que tem maior fatura de água, Paraguai, Paraná, Uruguai, Atlântico Sul, São Paulo, tá aqui, São Paulo tá entre Paraná, o estado de São Paulo, Paraná, São Francisco e Atlântico Sudeste, né? Rio de Janeiro, tá aqui, ó, Atlântico Sudeste, região do Nordeste, tá nessa... São Francisco, Atlântico, Nordeste, Oriental, tá? Então, são 12 bacias. E por que a divisão dessas bacias? Porque fica fácil agilir elas em nível regional, né? Por quê? Porque cada bacia vai ter uma biodiversidade diferente, climas diferentes, né? Pantanal, Amazônica, cada bacia vai ter um clima específico. Então, essa divisão, ela fala aqui, ele facilita e agiliza a gestão, tá? E também identifica eventos críticos. Quando a gente fala em eventos críticos, são os eventos hidrológicos. O que é evento crítico? Seca, tá chovendo muito pouco, ou enchente, tá chovendo muito, o rio não tá dando conta, começa a inundar tudo, tá? Então, a gente fala de evento crítico, seca, chove muito pouco, ou enchente, chove muito, né? Estiagem, o que é a parte estiagem? É a parte seca, não chove, tá? Balanço, tá? Balanço, sempre oferta e procura, como eu falei, quantidade de água, disponibilidade hídrica, balanço. Bem como também, essa divisão dessas 12 bacias, elas facilitam o monitoramento, né? Em relação ao desenvolvimento social do país. Então, turismo, peste, irrigação, saneamento, cada comitê de bacia vai instituir as suas próprias regras de uso e consumo. mas todas são orientadas pela mãe, né? Que é essa lei aqui, lei 9.433, 97. Aí vai ter várias leis, vai ter uma lei, por exemplo, que vai, a lei do Conama, não sei se é Conama, se não me engano, que vai classificar os rios pelo tipo de uso, por exemplo, aquele rio ali em São Paulo, só pode usar para pescar. Aquele rio ali, você não pode usar nada, ele é extremamente protegido, né? A área, é a área de altíssima proteção ambiental. Ah, aquele rio ali, você pode despejar esgoto, pode ir, cada rio tem as coisas, a gente chama de empadramento, classe, tá? Então, tá, terminando. Então, eu já falei para vocês na aula passada que a passeia hidrográfica, né? Isso não é novidade para ninguém. Que a passeia hidrográfica, ela é o quê? Ela é uma, é um divisor topográfico, lembra? Ela, são montanhas, então, por exemplo, vendo em perfil, Essa depressão aqui é uma passeia hidrográfica, né? Vendo de corte. Aqui é outra passeia, por exemplo. Bacia A, B, Bacia hidrográfica A. Né? Por quê? O que vai dividir a bacia são as, o que a gente chama dos divisores topográficos, né? Ou seja, a cordilheira de montanhas, né? Então, por que a passeia hidrográfica? Toda água que chove, toda água que cai, cai para cá, e toda água que cai, cai aqui na B. Então, por isso que é a bacia hidrográfica. Lembra que eu falei? Toda bacia tem o rio principal, certo? E aí, cada bacia vai ter os seus afluentes, cada rio, desculpa, cada rio vai ter seus afluentes, e cada afluente vai ter uma bacia menor, que é chamada de sub-bacia. Então, você tem lá a bacia hidrográfica, do Tietê, por exemplo, e aí você vai ter a sub-bacia, você vai ter a sub-bacia do rio Vieiros, a sub-bacia do rio Cotia, a sub-bacia do rio Marulia de Mirim, Poá, então, cada afluente vai ter a sua bacia. Aí, você pega essas sub-bacias, vai ter esse conjunto, que é chamado de bacia hidrográfica. Então, ele fala aqui, bacia hidrográfica é uma área de treinagem, de um curso de rio ou lago, definida topograficamente por um divisor, fundo de vale, fundo de vale é a base, que é onde o rio está passando, ele chama também de Talveg, Talveg é a parte mais baixa do rio. Então, o que acontece? Aqui é uma foto do Rio de Janeiro, uma área do Rio de Janeiro, na Zona Sul. Então, ele fala aqui, que o homem, mesmo sem conhecer o conceito de Brasília hidrográfica, ele intuitivamente, ele se desenvolvia, ele ia morar perto de áreas que tinham bastante volume de água. Os rios, como eu falei no começo da aula, os rios Tigre e Eufrates, aqui no Rio de São Paulo, no Rio Tietê, ou lá, por exemplo, lá no Oriente Médio, os hebreus, lá no Rio Jordão, e lá no Rio Chineses, no Rio Yangtze e Yuanhu. Então, as principais cidades se desenvolveram ao longo dos rios. Por quê? Porque facilita, você pode ver que nunca existiu uma cidade muito grande em regiões desérticas. Poderia ter ali pequenos povoados, mas nunca teve uma cidade muito grande no meio do deserto. Se tem uma cidade grande, ela sempre tem um rio próximo. Porque é esse rio que vai abastecer a cidade. Então, ele fala o seguinte, segundo o relatório da ONU, a demanda de água aumentou muito nos setores, nos seguintes setores, agricultura, energia elétrica, uso industrial e consumo humano. Agricultura e pecuária correspondem a 70% da quantidade total de água usada nesse conjunto, incluindo produção de energia. Aí, aqui tem um dado interessante. Estima-se que até 2050, o consumo de água para esses setores cresça cerca de 70%. Ou seja, daqui 29 anos, daqui 30 anos, o consumo de água vai aumentar em 70%. Ou seja, se teoricamente a gente gasta 200 litros de água por dia, teoricamente, daqui 30 anos, se você pegar aqui 200 e multiplicar por 1.7, teoricamente, cada brasileiro vai precisar de 340 litros de água por dia para consumo próprio. Ele vai aumentar 70%. Se hoje a média é 200 litros por dia, você pega 200 e multiplica por 1.7. 340 litros por dia daqui 30 anos, 2050. Ele fala aqui, toda fonte de energia e electricidade precisa de água e seu processo. Qualquer coisa que você vai produzir, construir, carro, minério, plástico, roupa, comida, qualquer processo produtivo, qualquer coisa que o ser humano consome, obrigatoriamente, vai água. Tanto na composição do material como no processo dele. Então, tudo vai água. Então, ele fala aqui, que mais de 1 milhão de pessoas não tem acesso à eletricidade e outras fontes limpas de energia. Então, mais de 1 milhão da população, ou seja, vou pegar 1 milhão de 7, 1 milhão de 7 milhões, então, 14% da população não tem acesso a fontes limpas. O que é fonte limpa? energia eólica, energia solar, a própria também energia hidrelétrica, energia não é tão limpa, mas é considerada limpa. Aí vem outro dado aqui, para esse consumo, espera-se que até 2050, a população mundial chegue a 9,7 bilhões. Então, até 2050, vai ter o ápice, o pico de gente, de pessoas. A partir de 2050, a projeção é que a população comece a decair, comece a cair. Ou seja, vai ter mais gente morrendo do que nascendo. Hoje, nasce mais do que morre. É uma talidade maior do que a mortalidade. Em 2050, acontece o contrário. Imagina um gráfico assim. Você tem um gráfico aqui, aqui é o ano. Então, por exemplo, aqui é 2050. E aqui é a população, o preço da população. Então, aqui, é como se fosse uma curva. Então, aqui é o ápice. Até 2050, só vai crescer a população. Daqui para cá, vai diminuir. Por quê? Porque vai faltar... Dois motivos. Primeiro, que vai faltar água, tem muita gente no mundo. E segundo, também, pela concepção de que as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Principalmente em países desenvolvidos. É uma tendência. Por exemplo, Portugal, Itália, França, Japão, o governo incentiva as pessoas terem filhos. Por quê? Porque não se sabe muito o mesmo motivo, mas... Dois motivos sociais. O primeiro, que a demanda vai estar muito alta, não vai ter água para o outro mundo. E segundo, por esse aspecto matrimonial, que os casais não estão tendo filhos. Certo? Aí eu copiei esse print aqui da apostila, que ele fala o seguinte, a região do Nordeste. Para que sejam encontradas alternativas de oferta de água no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, a região mais pobre de Minas é o Norte, que faz revistas para o Nordeste, para a Bahia. Um estudo tem sido feito para solucionar o problema, que é o famoso Rio São Francisco, a disposição do Rio São Francisco. Então ele fala aqui, que é caracterizada por seguintes problemas. Oferta de água insuficiente para atendimento, falha no abastecimento público, vazamento, índice de perda. Está vendo aqui, o que é índice de perda? É quando você tem a sua tubulação no tubo aqui, está enterrado, aqui está o solo, e começa a vazar água. Então, por exemplo, quando você fala assim, o índice de perdas em São Paulo é 25%. 25%. O que isso quer dizer? Em cada 100 litros de água que sai lá do reservatório, que sai lá do reservatório, da caixa d'água dessa béspera, em cada 100 litros, só chega no bairro 75 litros. 25 litros foi perdido no meio do caminho aí. Ou por vazamento, ou por gato, por ligação irregular, ou pelo próprio medidor que está com problema, que está no ar. Então, isso é índice de perdas. no Nordeste, ou na região Norte, tem municípios que chegam a 60% de perdas. Ou seja, olha que absurdo. Dos 100 litros que saem do reservatório, só 40% chegam no bairro, para o morador. 60 litros se perdem no meio do caminho. No geral, no Brasil, o índice de perdas é 40%, na média. Agora, no Japão, por exemplo, vocês terem uma noção, no Japão, o índice de perdas é 3%. Ou seja, lá no Japão, se sair uma água lá no Japão, vai chegar para os moradores, para o bairro lá, para a Tóquio, para o Kinawa, vai chegar 97 litros, só 3% de perdem no meio do caminho. Nos Estados Unidos, é 8%. aí tem um debate que fala que o Brasil, em relação ao saneamento básico no mundo, o Brasil está atrasado 20 anos no saneamento. Então, se é 2021, no Brasil, na verdade, é 2001, para o saneamento. 2021 lá fora. Aqui, para o Brasil, nós estaríamos nos anos 2000 ainda, no saneamento. Por causa de tecnologia, perdas, essa questão de não saber economizar a água, melhorou. Melhorou. Por causa da crise hídrica, que teve em 2015. Melhorou bastante. E aqui é interessante, aqui é o mapa, que ele fala aqui, a disponibilidade hídrica da bacia do Parnaíba, no rio São Francisco. Está vendo aqui? Então, aqui você tem a bacia hidrográfica do rio São Francisco. E olha que interessante, aqui, ele mostra por cor, a disponibilidade hídrica. Está vendo? Então, a linha muito grossa, é que falta água. Está vendo aqui? Então, esse preto grosso aqui, essa linha grossa, é a região mais crítica, a disponibilidade mais baixa. E a linha tracejada, é a região que tem mais abundância de água, a melhor disponibilidade hídrica. Então, por exemplo, se a gente tiver essa região aqui, aqui de Minas Gerais, Montes Claros, Bahia, região de Iboritim e Botirama, você pode ver que os aflentes, o rio São Francisco, é o rio principal aqui, está vendo? Está ocorrendo aqui no eixo. Seria o eixo. Você pode ver que aqui, os aflentes dele, tem uma linha grossa, ou seja, falta muita água nesses municípios. Está vendo? Então, o rio parece, aqui na verdade, parece ser, aqui a gente fala que é o exutório, ou seja, a foz do rio. O rio nosso é aqui, não sei exatamente até onde termina o rio. Aí você pode ver, na nascente do rio, claro, a nascente do rio vai ter uma situação confortável, a rotação do rio, o manancial do Rio São Francisco, tem aqui três marias, tem uma região confortável, tem água. Mas na medida que você vai chegando na foz do rio, você vai descendo o rio, a situação começa a piorar, principalmente nos afluentes. Aqui no alto curso dele, a gente fala da parte mais alta, tem uma disponibilidade excelente, aí chega mais ou menos no médio curso dele, no meio dele, aí fica uma disponibilidade confortável. Aí depois volta a ser excelente de novo aqui, em Petrolina, não sei porquê. E aqui, quando chega na foz dele, volta a ser preocupante. Mas os afluentes dele, é o nível mais crítico. Então eu achei legal esse mapa aqui. Certo? Então ele fala o seguinte, calcula-se por meio da diferença entre precipitação e evaporação, ou seja, fizeram um cálculo, quanto que chove, quanto evapora de água, né? Que a quantidade de água doce na Terra seja cerca de 40 mil quilômetros anuais. Então, o que é disponibilizado na superfície, anualmente, no mundo inteiro, é 40 mil quilômetros cúbicos por ano. Porém, dois terços desses volumes retornam aos custos de água e aos oceanos. Mananciais. Já está acabando, tá, pessoal? Não estou terminando. Mananciais, eu já falei, né? Manancial é a mesma coisa que o nascente. É onde o rio nasce. São as fontes de água doce, superficiais ou subterrâneas, utilizadas para abastecimento humano ou para as atividades econômicas, né? Indústria ou serviços. A população brasileira é abastecida tanto por águas superficiais como subterrâneas. Aí ele fala que a eficiência desses mananciais vai depender do clima, certo? tanto do clima, da infraestrutura, do tipo do solo. São vários fatores que influenciam. E aqui tem um gráfico, uma tabela que eu achei legal, que é uma projeção, tá vendo? demanda média para abastecimento, tá vendo? E, ó, demanda por região geográfica, né? Então você tem que dividir por regiões, norte, nordeste, centro-orte, sul e sudeste. E aqui você tem a demanda por abastecimento. Quanto maior a demanda, tá? Quanto maior a demanda, menor a disponibilidade. Ou seja, você tem mais gente precisando de água e menos água para oferecer, tá? Então ele fala o seguinte, ó. Por exemplo, ó. Qual que é a maior demanda por região? É a região sudeste, tá? Ó. Em 2005, a demanda era 247 metros cúbicos por segundo, né? Aí, olha só. Em 2015, foi para 275. Daqui a quatro anos, 2025, vai para quase 300 metros cúbicos por segundo. Por quê? Porque ele está crescendo, a população está aumentando. A partir de 2050, vai acontecer. A gente vai ter um período de muita dificuldade, né? Vai faltar água. Então, muita gente. Mas a partir de 2050, vai melhorar. Vai melhorar. E aqui tem um total no Brasil, né? A soma. Vou ver aqui, ó. Então, olha só. No Brasil, no geral, qual que é a demanda por abastecimento no Brasil em 2005? Ela é 494. Em 2025, vai aumentar para 630. Se a gente fazer uma conta, qual que vai aumentar em porcentagem? Você pega 630 menos 494. 736. Pega 736, divide por 494. Vai ter um aumento aí, ó. Em 20 anos, você vai ter um aumento de 27% da demanda por água. Tá? Certo? Aí a gente fecha a aula, né? Bom, a conclusão foi o quê? Nessa aula a gente viu o que é recursos hídricos, a gente viu a distribuição de água no mundo e no Brasil, viu um pouco o que é disponibilidade hídrica, o que é vacina geográfica, e um pouquinho sobre a lei 9.433, que é a política nacional dos recursos hídricos. Aí aqui são as referências. A gente... a aula. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Ó, eu tenho. Diga. Eu até coloquei no chat, ela é... Dentre os muitos hídricos que tem, tem algum que já esteja poluído ou não aqui? Próximo a sua aula. Então, eu não sei responder essa pergunta pra você por dois motivos, tá? Primeiro, porque eu não tenho esse dado. E segundo, pela questão da profundidade do aquífero. O que eu sei é que eles pontualmente são contaminados por causa da... Principalmente onde a gente tem polo industrial, onde a gente tem muita indústria. Mas como um todo, eu não sei dizer qual que é o mais poluído. Eu teria que pesquisar. Ah, opa. Obrigado. Ah, Maria falou. Professor, a água da região de... até chapada de Amentiva é salom, né? Então, é uma água que é uma água ruim pra beber. Não é importado, né? Ô, professor. Oi. Parte do aquífero Guarani ele já está contaminado. Na região de Ribeirão Preto, onde ele é mais raso, infelizmente, lá, por causa da apreensão de caneto e tudo mais, o subsolo, esse aquífero Guarani é contaminado. Outras partes, né, ele ainda não é. Mas, ele já sofreu, infelizmente, contaminação. Quer ver, dá pra gente fazer um teste aqui, ó. Vocês querem ainda fazer uma palhinha? Ó, deixa eu passar uns 10 minutinhos. Ó, se vocês entrarem aqui no Google, a gente vai ter só uma aula sobre o Datagel. Mas, aqui, ó, a gente pode ter uma ideia de como está a situação nos aquíferos. A gente entra aqui no Datagel. Datagel. Datagel é um repositório espacial de um repositório de dados espaciais. Você entra aqui em Datagel, clica aqui, ó, no visualizador. Meu, dá pra fazer muita coisa, dá pra ver muita coisa interessante aqui, ó. Quer ver, ó. Aqui, ó. Por exemplo, aqui é São Paulo, certo? Nós estamos aqui, né? Aqui, ó, região endopolitana. Aqui, ó, se a gente vir aqui em monitoramento, a gente pode ter uma ideia, ó, das águas subterrâneas, ó. Tá vendo? Águas subterrâneas, tá vendo? Ó, aí tem um, tem um, tem um, aqui, ó, vulnerabilidade natural dos aquíferos. Então, vamos habilitar. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, aqui, ele fez um trabalho de processamento, ó. E aí, vamos colocar os municípios aqui, ó. Peraí, deixa eu, deixa eu tentar aqui achar, porque eu me perco isso aqui, né? Base cartográfica. Peraí, deixa eu me achar aqui, porque eu perdi. Aqui, limites administrativos. Municípios de São Paulo. Peraí, peraí. Aqui, ó, limite municipal do estado de São Paulo. Então, aqui, nós temos, eu tentei colocar aqui os municípios, tá? Então, se a gente vê aqui a vulnerabilidade dos aquíferos, a gente pode clicar aqui, ó, na legenda, tá vendo aqui, ó, a legenda. Então, a gente tem uma noção, ó, tá vendo? A vulnerabilidade dos aquíferos. Vulnerabilidade é quanto que ele tá vulnerável aos contaminantes, tá? Então, aqui, ó, baixo, médio e alto. Tá vendo? Não tem risco baixo de contaminação. Mas, se a gente vê, ó, se a gente colocar aqui os corpos e os rios, tá vendo? Tá vendo que interessante? A gente vai ver que, a gente vai ver que, que as regiões, o maior índice de contaminação é as áreas urbanas e justamente embaixo dos mananciais, né? Então, por exemplo, aqui é o manancial, aqui é a represa do Guarapiranga, né? Então, ó, embaixo do Guarapiranga, a vulnerabilidade é altíssima, né? Por causa dos contaminantes, porque já tá poluída a água superficial, né? Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu queria colocar uma transparência. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloquei uma transparência aqui de 50%, ó. Então, ó, tá vendo que a área vermelha, pessoal? Ela corresponde, ó. Exatamente, ó, aqui, ó. Olha só. Essa linha vermelha aqui, ó, não sei se dá pra ver, ó. É o rio Tietê, ó. Ó o rio Tietê passando aqui. Aqui tem o entroncamento, ó. Ó, rio Pinheiros, ó. Então, a mancha vermelha tá exatamente abaixo dos rios principais, ó. Olha aqui, ó. Aqui é a represa do Guarapiranga e da Binnings, tá vendo? Olha aqui, ó. Ó a represa aqui, ó. A represa da Binnings, ó. Olha como ela tem uma vulnerabilidade... O aquífero dela tem uma vulnerabilidade muito alta, tá vendo? Geral em áreas urbanas, tá? Eu não sei como foi feito esse estudo, tá? Tá vendo, ó? Vamos voltar aqui, ó. O entronamento. Tem do ar, mas o ar a gente vai ver depois, tá? Água subterrânea. Vou tirar aqui, ó. Ó. Rede de qualidade de água subterrânea. Aparece alguma coisa? Ó. Tá vendo aqui, ó? Que tem uma gotinha. Se você clicar nessa gotinha, é um posto de monitoramento. Tem um posto lá, um posto. E aí o cara coleta a água do aquífero pra fazer as análises químicas. Então, aqui, ó. Aqui é o posto de monitoramento dos aquíferos, tá vendo? Esse daqui, esse verdinho aqui, ó. É do aquífero São Paulo, né? Deixa eu pegar aqui. Você pega aqui no consulta. Ó. Aquífero São Paulo, tá? Vamos colocar os limites dos aquíferos. A gente vê. Vou dar um F5 aqui, ó. Pra atualizar. Aqui tem os aquíferos. Quer ver? Deixa eu digitar aqui. um F5 aqui, ó. Aqui, ó. Unidades aquíferas. Olha que legal. Tá vendo? Aqui, ó. A gente pega a legenda. Ó. Aqui, ó. Por exemplo, ó. São Paulo tá aqui, ó. Certo? Deixa eu colocar uma transparência. São Paulo tá no aquífero São Paulo mesmo, né? Aqui, ó. O aquífero Guarani, que todo mundo fala, né? O aquífero Guarani tá aqui, ó. Tá vendo? É esse azul escuro aqui, se eu não me engano. Porque ele pega aqui já outros países, tá vendo? Ele vai pegar também outros países. Aqui só mostra São Paulo, né? Ele é gigantesco. Se eu pegar aqui, ó. A gente pega a legenda. Informação, ó. Ó, não. Aquífero... Tubarão, desculpa. Tubarão. O Guarani é acho que é esse aqui, ó. É o azul mais escuro. Ó, o Guarani, tá vendo? Poderia colocar outra cor, né? Tá vendo? Ó, esse azul mais escuro, pessoal, é o aquífero Guarani, tá vendo? Onde passa por aqui, provavelmente ele se desenrola aqui, ó. Passa pelo Paraná, né? Aí ele vai sul, né? Lá pra Argentina, aqui, ó. Uruguai, ele desce toda a América do Sul, tá? Então aqui... Mas aqui dá pra ter também uma noção. Quer ver, ó? Outra coisa legal que dá pra ver também. Isso aqui é água subterrânea, né? Outra coisa que dá pra ver também legal são os... Quer ver? Lembra que eu falei pra você das vacias ideográficas, né? Então aqui... Se a gente pegar aqui, ó... Físico. Vou tirar aqui, ó. Vou dar uma R5. Ó, se a gente vir aqui, ó... Vá se hidrográfico, né? Aqui tem, ó... Físico. Aqui, ó. Limite das... Olha que legal. Aqui são as subbacias do estado de São Paulo. Cada área dessa é uma subbacia. Então quer dizer que numa área dessa, tudo que chove vai cair exatamente nesse limite. Que a gente chama de divisor topográfico, né? Divisor de águas. Só que cada bacia não tem um nome. Então, por exemplo, ó... Aqui eu, professor, eu... Quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei nessa bacia, ó. Que é a bacia do Rio Cotia. Então eu estudei a qualidade da água e a poluição no Rio Cotia, tá vendo? Então é essa bacia aqui, ó. E aí você consegue ver os córregos também. Olha que legal. Os rios, né? Se você vir aqui em base temática, base cartográfica, Instituto Geográfico e Cartográfico IGC da USP. Aqui, ó. IGC, ó. Ideografia. Região Metropolitana de São Paulo. Nós instalamos para R$25.000. Olha que legal, professor. Ele vai mostrar as linhas dos leixos dos rios. Viu? Ele manda o carregamento. Vou achar o demônio. Ele manda o... Ele manda. Mas aqui ele carregaria tudo... Mas na própria base, por exemplo, Estão vendo aqui o Rio Cotia? O Rio Cotia, por exemplo, ele é um afluente do Rio Titei. Ele nasce aqui. Quer dizer, ele deságua aqui, desembolca aqui. E aí, ó. Você vai cruzando o rio, ó. O Rio Cotia, ele vai... Ele é bem sinuoso, né? Bem meando. Ele vai... E aí, ele vai... E aí, ele vai... Peraí, deixa eu dar uma... O Rio Cotia, ele vai... Peraí, deixa eu botar aqui, ó. O Rio Cotia, ele vai... Vem, 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 ó. Ó, ele passa por debaixo da Rapunza do Tavares. É que ele é um rio, assim, relativamente... É... 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 Largo. Então, você consegue ver ele aqui na... Ele na... No mapa. Ele vem, 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 ó. Aí, o Rio Cotia, ele vem, vem. A nascente do Rio tá aqui, ó. É a reserva da Represa Pedro Baixit. Tá vendo essa área verde? Isso aqui é chamada reserva do Morro Grande. É uma área de proteção ambiental, uma reserva florestal. Reserva florestal do Morro Grande. Então, o Rio Cotia nasce aqui. Ele vem, vem, deságua no Rio Titei. O que eu mostrei pra vocês, ó. Dá pra ver a qualidade da água. Então, aqui, ó. É uma área protegida. Aqui é a área urbana. Então, assim, já tá bem poluído aqui. Se você pegar os postos de monitoramento da CETESB, né. Quer ver, ó. Legal. Você pode pegar aqui os postos. A gente chama de Ikea. A gente vai ter uma aula só sobre Ikea, que é o índice de qualidade de água. Ele é um índice que engloba nove parâmetros, tá. pH, oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, temperaturas. São nove parâmetros que vão dar uma média. E zero a cem. Cem é qualidade excelente. E zero é qualidade péssima, né. E aqui você vê os... Você vê o monitoramento. Que legal. Você vê aqui a água superficial. Água interior, né. Como eu falei, a água interior, né. São as lagos e represas. Aí você tem aqui, ó. Ikea, ó. Índice de qualidade da água. Tá vendo? Aqui, ó. Só tem pra 2018. Olha que legal. Tá vendo que ele marcou aqui, ó. Pontinhos. Isso aqui é um posto de monitoramento que tem ao longo do rio. Se você pegar a legenda, olha que curioso. Toda área urbana do Rio de Janeiro é qualidade ruim do Rio de Janeiro. Só na reserva, que é a área protegida, que a qualidade da água é boa. E se você pegar isso, isso se repete pra todos os ambientes urbanos, né. Por exemplo, ó. Em São Paulo, a qualidade é péssima, tá vendo? Na verdade, o péssimo é preto, né. Não é nem roxo. É péssimo. Mas, ó. É que o roxo dá a impressão que é bom. Mas, ó. Aqui seria um preto mesmo. Tinha que ser um pretão aqui, ó. E pelo Ikea, é norma mesmo, hein. Ikea, a calificação é... A cor é preta mesmo, entendeu? Aqui. Ah, não. Mudou pra roxo. Antes era preto. Mudou mesmo, tá vendo? Vai de 0 a 100. Até 19 em qualidade é péssima, vermelho, 19 em qualidade é ruim. Tudo isso é 51 regular, 59 em boa, 79 a 100 em ótica. Aqui, ó. Mudou. Era preto, né. Mas, aqui, ó. Por exemplo, ó. Toda a região urbana, a região metropolitana de São Paulo, olha que terrível. Tudo vermelho, tudo... Não tem nada na região metropolitana de São Paulo. Um município de São Paulo que tenha pelo menos regular, ó. Não tem, ó. Ou é... Regul é péssimo. Tá vendo? Você vai ter aqui, quando já... Quando já... Você se afasta, né. Por exemplo, aqui, ó. Ótimo, né. Reservatório do Rio Pequeno. Mas, por exemplo, em Guarulhos, ó. Cadê Guarulhos? Não sei se alguém mora em Guarulhos. Guarulhos tá aqui, né. Aqui, ó. Guarulhos, ó. Ó, você vai ter aqui, ó. Ó. Você vai ter aqui, ó. Uma qualidade ótima, até, ó. Mas, também, você vê que é uma área de vegetação, né. A parte da cantareira, né. Nem tempos de monitoramento, igual a isso. Ó, tem um aqui, ó. Olha aqui, é zona norte, né. Jardim Fernandes, né. Jardim Brasil, zona norte. Mas, vocês têm uma noção? Mais ou menos, ó. A gente afastar, olha. Olha que legal. Aqui são todos os postos de monitoramento, né. E aí, ele mostra pra gente como está a situação do Rio. Então, aqui é muito bacana. Eu vou usar bastante esse data de água, que dá pra gente brincar bastante. E também tem outros índices, né. Tem outros índices também. Tem índices, por exemplo, de resíduos sólidos, da deslação, tá vendo? Ó, enquadramento dos corpos de água. Olha que legal. Aqui são rios que mostram como que é a classe do Rio. Mas, isso a gente vai ver na... Vai fazer mais, tá? Certo, pessoal. Fechou? Tudo bem? Vou aqui, então, fazer com o centro. Baixar a presença. Ok? Baixar. Beleza? Então, a gente volta semana que vem, tá bom? Quer dizer, se marcar aí não, amanhã, tá? Amanhã. Obrigado pela aula, professor. Beleza? Boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau, professor. Boa noite. Bom descanso. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, colegas. Até amanhã.